Aqui pessoal, vocês que gostam aí de tá acompanhando os desafios, os testes que a Marcia Barbosa tá fazendo, então acompanha esse vídeo aqui e depois nós vamos tá postando o outro vídeo pra tá contando o resultado pra vocês, tá bom? Vamos tá fazendo um teste aí do corante aí pra ver se a gente vai ter bom resultado. Hoje eu posto o vídeo pra vocês mostrando e depois de alguns dias eu vou postar novamente o vídeo pra ver se deu um bom resultado ou não. Segue o vídeo. Boa tarde minhas amigas, boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma experiência, tá? Pra ver se vai dar certo. Aqui tá meu sabão líquido, você pode ver que ele tá baixando aqui a cor dele. Esse sabão aqui eu coloquei corante, eu tinha um restinho aqui de amaciante, tá? E me ensinaram assim de eu pegar o xadrez e colocar água quente. Então nós vamos fazer o teste pra ver se não vai abaixar. Então aqui pessoal, eu coloquei duas gotinhas de corante xadrez e 10 ml de água quente. Aqui eu tenho essa garrafinha aqui, que eu vou fazer o que pessoal? Eu vou colocar um pouco, aproveitar que ele abaixou bastante aqui, eu vou colocar um pouco aqui nessa garrafinha aqui, ó. Tá? Você pode ver que ele tá praticamente quase transparente o meu sabão líquido. Continua grosso, continua com uma espessura do mercado. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse corante aqui, o xadrez, que eu diluí na água quente. Como o meu sabão, pessoal, já descansou, né? Ele já tem tempo já, então a gente vai fazer o teste pra ver se dá certo, tá? Hoje é dia 20, eu vou deixar ele aqui uns dois dias mais ou menos, sem mexer com ele, pra ver se ele vai abaixar. Tá bom? Ó, tá bom? Vou mostrar pra vocês, porque me ensinaram a colocar o xadrez, mas diluí ele com água quente. Então, eu coloquei só duas gotinhas e 10 ml, eu comidi naquele copinho de remédio, água quente, tá? Se der certo, pessoal, aí a gente vai deixar o nosso sabão descansar por uns 10 dias e depois a gente faz esse teste, você vai economizar o corante aí próprio mesmo pra sabão, porque aí dá pra você vender. Porque se for pro teu uso, não tem necessidade de você fazer, não tem necessidade de você colocar corante pro teu uso. Agora, pra venda é bom, né, gente? Parece uma cor bonitinha. Então, nós vamos fazer o teste aqui pra vocês. Hoje eu vou postar esse vídeo pra mostrar pra você o nosso teste e depois, mais ou menos de alguns dias, nós vamos postar ele novamente pra ver qual vai ser o resultado dele, tá bom? Então, a gente vai fazer o teste mostrando, né? E a gente vai deixar ele quietinho, no lugar quietinho, sem mexer com ele, pra ver se vai ter alteração, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí, esteja acompanhando esse teste com a Marcia Barbosa. Se você gostar dessa dica, dá um like, se inscreva no canal e fica atento pra você estar sabendo o resultado, se vai ser bom ou não, tá bom? Muito obrigada por tudo, gente!